Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e esse é mais um episódio do podcast. Eu tenho visto muito por aí e já falei muito também nas minhas postagens no blog, no meu canal no YouTube e aqui mesmo, sobre a importância de ter o foco do cliente, ou seja, tudo que você desenvolver, você desenvolver com o foco do cliente e não no cliente. Tem diferença? Sim. Na hora que você tem o foco no cliente, você mira no cliente e tenta conquistá-lo. Na hora que você tem o foco do cliente, você procura entendê-lo, se colocar de uma forma empática para pensar como o cliente. E a partir daí, sim, desenvolver o que você precisa para tornar a vida dele melhor, mais fácil, mais simples. Algo que realmente ele precise e necessite. A grande questão, e que muitas vezes eu mesmo deixei de enfatizar e que o pessoal do Design Serviços tem falado muito e eu concordo demais, é que essa busca desenfreada em melhorar experiência, sempre com o foco do cliente, algumas empresas estão esquecendo do meio, de quem executa o serviço, de quem gera essa experiência, ou seja, a equipe. E na hora que eu penso o serviço, na hora que eu penso a experiência, sem pensar com todo carinho, cuidado e respeito na equipe que vai executar, eu estou não cuidando da própria experiência. Porque como exigir da equipe um melhor atendimento, uma melhor experiência naquilo que depende deles, se eles não estão usando os equipamentos ideais, se o processo não é o melhor processo também para quem executa. Quando eu falo de processo, lembra que eu falo sempre que o processo tem que ser simples, tem que está escrito, tem que ser acreditado, tem que ser revisado. Agora, ele tem que ser também com o foco do cliente interno, ou seja, quem executa o processo, e externo, quem vai usufruir do benefício do processo. Então, para um pouquinho, dá uma pensada do que você pode melhorar na entrega da experiência para o cliente, para quem executa o serviço, para quem executa a tarefa ou processo. O que pode ser melhorado em termos de ergonomia, em termos de ambiente de trabalho, em termos de equipamentos, em termos de simplificação ou melhoria do próprio processo. Acho que isso pode gerar um grande ganho na tua busca de oferecer uma melhor experiência para o teu cliente final. Beleza? Pensa, pensa nisso e age já. Afinal de contas, como eu gosto de dizer, movimento gera movimento. Se você gosta desse podcast, não esquece lá de assinar no www.saudecloud.com.br ou ainda no iTunes. É só procurar lá por Fred Alecrim. O nome do blog, do podcast está lá como Gestão de Negócios. Se você preferir também ver artigos ou vídeos, você tem duas opções. O meu blog é o fredalecrim.com.br ou ainda o canal no YouTube Fred Alecrim. Obrigado pela sua audiência, por você estar aqui ouvindo e compartilhando esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima moçada.